Galera, antes de começar o vídeo vamos para o desafio do like O desafio do like de hoje é o desafio da tampa trocada de corante Eu tenho aqui esses corantes, galera, só que a tampa tá trocada E eu vou ter que acertar e colocar todas Antes que eu coloque você tem que deixar o like Vamos lá, 3x1 valendo Aqui é azul Esse aqui é vermelho, o vermelho vem pra cá Tá certo agora, azul aqui Agora o amarelo Tira aqui Coloca no verde E amarelo, fechou, parou Agora tá certo, quem conseguiu deixar o like comenta Like da tampa E o desafio do velhote de hoje é Qual foi o segundo sabor de algodão doce que eu fiz nesse vídeo Qual foi o sabor do refrigerante Vamos lá pro vídeo Galera, velhote aqui de volta Eu estou aqui para mais um vídeo com experiências na nossa máquina de algodão doce E lembrando logo, galera, se você tem alguma sugestão pra gente colocar aqui na nossa máquina Comenta aí nos comentários que eu vou dar uma olhada, beleza? E também não se esqueçam de me seguir no Instagram, velhoteficial E no TikTok, velhoteficial também, que eu posto várias coisas E também, galera, meus outros canais Tem o Família Velhote, que é meu canal de desafios Se inscrevam lá, que é vários desafios com a minha família E também o canal Joga Velhote, que todo dia tem jogos diferentes Eu jogando lá, então se você gosta de jogos, se inscreve lá, ok? E hoje, teve gente que pediu pra eu colocar Guaraná na máquina de algodão doce Então eu trouxe três tipos de Guaraná Tem o Guaraná Antártica, beleza? O Guaraná Quate E o Guaraná Jesus E aí vamos colocar e vamos ver se a gente consegue transformar esses Guaranás em algodão doce Lembrando que a gente já colocou Coca-Cola há um tempo atrás Fanta-Uvo, Fanta-Laranja E hoje é o dia dos Guaranás Então, vamos começar Então, pessoal, vamos começar aqui com o Guaraná Quate Bora lá tentar fazer a nossa mistura de sempre Com o refrigerante Lembrando que da outra vez que a gente usou Coca-Cola A gente levou ao fogo pra deixar ficar tipo só o açúcar do refrigerante Só que hoje não, a gente vai fazer diferente Vamos misturar com açúcar Então, ok Aí já tá o Guaraná Agora só vamos colocar açúcar Pra gente tentar fazer um algodão doce com gosto de Guaraná Quate Ixi, ó Olha isso Será que a gente colocou muito açúcar? Ou quer dizer, muito Guaraná, será? Mas não Calma que vai dar certo É pra isso que a gente tá criando aqui Eita, será que a gente... Não vai dar pra colocar tudo? Tem que ficar tipo um... Meio pastoso, né? Porque esse aqui eu acho que a gente colocou demais Mas eu acho que agora... Olha isso Eu acho que ainda ficou muito, hein? Mas a gente pode colocar só o... A gente pode tirar um pouco o líquido ou não? Ou leva assim mesmo? Pode ser assim também, né? Não tem importância Vamos lá, vamos levar assim Pessoal, aqui a gente tem mais um pacote Vamos colocar Que eu acho que a gente... Agora sim Eu sei que a gente colocou muito refrigerante E deixou muito assim Mas acho que tá bom agora Bora testar agora Se bem que não mudou muita coisa A gente colocou bastante Guaraná, hein? Vamos lá Como é que eu faço? Será que eu coloco assim? Não, vou tentar pegar assim com a colher E pegar só o... Bora ver se vai dar certo Só o... O açúcar com Guaraná Vamos olhar se... Espero que dê certo isso aqui Da próxima vez eu coloco menos refrigerante Vamos lá Será que tá bom? Ou não? Não acho que tá Tá bom, né? Então ok Vamos lá Vamos ver, galera Se o algodão doce vai prestar ou não De Guaraná 4 Eita Olha, fez Tá fazendo Ó, vai dar certo Vamos ver se vai tá com gosto de Guaraná 4 Mesmo Ó, fez foi rápido, hein? Eu pensei que não ia dar certo Não, tava com medo de não dar certo Olha isso Olha aí Tá muito algodão doce aqui Tá bom, será? Tá bom, né? Tá bom Ok, galera E olha Aqui o nosso algodão doce de Guaraná 4 Vamos ver se vai tá bom Tá com gosto de Guaraná 4, né? Hum Ficou bom, hein? Ficou com gosto de Guaraná 4 igualzinho Ficou forte Aqui, ó Ainda tem essas camadas Que a gente pode pegar E o excesso de Guaraná tá ali, ó Naquela parte Mas O importante é que passou Pra cá E deu certo Agora vamos testar com o outro Bora lá Agora vamos com o Guaraná Antártica Dessa vez Vou colocar um pouco menos, galera Porque eu acho que a gente precisou de bastante Tá bom? Aí eu coloco muito e na hora não dá certo Vamos lá agora cortar E vamos fazer Com açúcar azul O outro ficou bom Bora ver se aqui vai ficar bom Fica tipo uma Olha isso Uma espuma Ó Já vou colocar mais um Acho que vai ficar parecido com aquele Ah, mas se bem que deu certo Não tem nem problema se Ficar igual o outro Bora Guaraná Esse aqui ficou mais um pouquinho Consistente, galera Ó Vou pegar tudo Aí Tá pronto agora Vamos lá Agora vamos levar Na nossa máquina Ok, galera? Vamos lá agora Colocar Aqui Quantas colheres? Três? Tá bom, será? Coloca mais uma Uma e meia Pronto Agora vamos lá Bora ver nosso algodão doce de Guaraná Antártica Já Tá fazendo Lembrando, pessoal Se vocês têm alguma sugestão De coisas Para a gente fazer Aqui na nossa máquina Comenta nos comentários Aí que eu vou dar uma olhada Ok? Ok Olha o de Guaraná Acho que tá bom, né? Dá bastante A gente colocou só um pouquinho Pensando Não, não vai dar quase nada Imagina se a gente tivesse colocado Mais uma colher, hein? Tá bom, acho Tá bom Só dá para pegar mais uma aqui, ó Uma camada Deixa eu ver se eu consigo pegar essa Essa aqui tá bem Cheia de refrigerante Deixa eu girar aqui Consigo criar essa Puxando e fazendo Olha aí, galera Essa aqui deve estar bem forte o gosto Vamos ver Tá tão bom quanto o outro Hum Esse aqui ficou Melhor Rosto bom Essa ficou melhor que o outro, ó Fih Agora aqui É, ficou bom, galera O nosso de Guaraná Antártico Agora vamos com o último Que é o Guaraná Jesus Bora lá E agora O nosso último algodão doce de hoje É De Guaraná Jesus Simbora Tá bom? Boa Agora simbora Colocar O açúcar Rosa Para combinar com O Guaraná Jesus Deixa eu misturar logo aqui Para ver Eita Ficou Foi vermelho O rosa com O Guaraná Ficou vermelho Beleza Nossa mistura E ficou parecendo Com o daquele Do Quatt Ah, mas tá bom, hein, galera Ficou pronto Agora Vamos levar Ao nosso Nossa máquina Então, pessoal Vamos lá Vamos colocar Aqui Tá difícil Porque ficou bem líquido Vamos colocar só Um pouco aqui Será que tá bom? Ou não? Tá bom? Ok, galera Agora vamos testar O nosso Algodão doce de Guaraná Jesus E Vai Olha aí Agora aqui Experimentando Parece que ele fez pouco Ah, não Agora que vai fazer Eu sempre acho assim Vai fazer pouco Mas no final Faz um monte, né? Então, assim Coloquei pouco Pouco açúcar Só que não Vamos ver Será que tá bom? Só um teste Segura aí Que ainda dá pra tirar Um pouquinho daqui Aqui ainda tem Um monte Misturado Olha isso Deixa eu experimentar Esse aqui O gosto aqui tá De Guaraná Jesus mesmo Esse aqui Parece que o gosto ficou mais forte Será que Quanto mais A gente colocou Mais forte ficou Pera aí Tá tudo feito Ficou o gosto de Guaraná Jesus Igualzinho Muito bom Gostei Gostei também desse Gostei mais desse Último e do segundo Então No final fica bem forte Sabo, né? Ficou bom Então espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau